Quando eu era criança, eu ouvia muito que você nasce, cresce, reproduz e morre. E aí tudo acaba. E aí eu cresci e isso ainda era falado. E eu lembro que quando eu era menor, quando eu era criança, isso não me bastava. Isso não fazia sentido. Eu não queria que tudo acabasse. Eu não queria crescer. Pra mim era muito difícil entender a vida. Depois de nascer. Eu entendia, você nasce. E pronto. Crescer, pra mim, era a pior coisa que poderia acontecer. E hoje eu cresci. E eu sei que se eu pudesse, eu teria evitado, mas... Hoje eu sei que eu não queria ser criança de novo. Eu não queria ter esse medo e a insegurança que eu tive. Mas eu sei que eu tive. E sei que foi muito difícil perder tudo isso. Difícil entender que as coisas acabam. Difícil entender que tudo tem um fim. E até hoje, contudo, na vida é muito difícil entender que acabou, que teve um fim e coisas assim. Porque de fato, a gente se acaba por pessoas, por projetos, por projetos, estudos, pela vida, trabalho. Tudo sempre, tudo sempre cobra isso da gente, esse crescer o tempo todo. Quando eu era criança, eu não entendia o que era crescer de fato. Eu achei que eu só ia nascer e virar criança e depois adulta e depois velhinha e depois morrer. E pra mim isso era muito simples e a vida não é simples. E desde criança não era simples. Eu não queria que fosse simples. Ainda não quero que seja. Porque a vida é tanta coisa que acontece nela que é difícil acontecer. É difícil acreditar que vai ser simples. E só. E acabou. E foi. E aí a vida passou pela minha frente e foi. E eu chorava muito quando era criança porque eu imaginava esse fim. E era só uma explicação de um professor aí. E não era mentira. Eu só não queria que tivesse sido simples. E de fato não é. E aí... E aí... A CIDADE NO BRASIL